Abertura O senhor é com o palco também O palco está fazendo hoje É o Albu E o outro aqui é o menino que não gosta de tomar banho Está aqui bacana Valber, você está desafiado também Você está desafiando também Com esse tomo Pinsão Serios Pronto O desafiado está aí O desafio banho Com água de gelo O gelo da mesa O treinador O treino Não cumpriva Você não cumpriu mais Desafiaram O treinador Olha meu O treinador E ai Vai E aí